Alô! Boa noite, pastora. Tudo bem? Saudade de você, rapaz. Saudade. E fala, quanto tempo, né? Fala que a vovó até tenta ir com ela hoje. Com certeza. Ela tá morrendo de saudade aqui. De logo a gente vai estar juntas. Que bênção, Diogo. Que bênção. Olha, se você estiver com a mesma expectativa que eu estou, nós vamos arrebentar a boca do balão nesse silk. Vai ser power. Vai ser power. Eu uso a expressão, vai ser Joe. De outro mundo. A minha expectativa, eu não sei se tá tão alto quanto a senhora tão, mas eu diria que tá muito alto também, viu? O feedback que a gente tem tido das pessoas nessas últimas semanas tem sido assim, surreal. Eu sabia que ia ser bom. Eu não sabia que ia ser bom desse jeito. Deixa eu aproveitar pro pessoal que tá entrando pra falar do silk. Gente, o silk nasceu no coração de Deus. O silk nasceu no coração de Deus. Eu via no meio das igrejas muitas pessoas com necessidade de atendimento na área de cura e libertação. Eu via no meio do povo de Deus pessoas com necessidade de um plus. recebiam a palavra e na hora de colocar pra fora aquilo que tava no coração que geraria uma vida abundante, cura, libertação. Não conseguiam, não conseguiam encontrar uma resposta. Deus começou a me mostrar muita gente no meio da igreja com problemas espirituais sérios, com problemas emocionais sérios, com necessidades financeiras sérias. Pessoas que tanto no corpo, na alma quanto no espírito precisavam de mais do que só ficar no banco ouvindo alguém no púlpito pregando a palavra. Precisavam de um aconselhamento especial, um tratamento da igreja como um hospital. E Deus começou a me incomodar por conta disso. Eu costumo dizer que foi como Davi. Quando Davi chega naquele arraial de guerra tinha um gigante e o gigante estava afrontando o povo de Deus o gigante se chamava Golias e esse gigante 40 dias 40 noites falando desaforos do povo de Deus e nada acontecia. Aí chega um menino um menino Davi era um menino pela idade que eu posso imaginar cronologicamente ele não tinha mais do que 14 anos porque os irmãos dele que tinham idade pra guerra que foram convocados alistados na guerra foram os três mais velhos só e ele era o caçulha dos irmãos e ele mesmo menino chega naquele arraial de guerra e ele vê aquele gigante afrontando o povo de Deus o exército de Deus e ele dá um grito eu falo que é uma indignação santa que ele sentiu uma indignação quem é esse incircunciso filisteu que ousa afrontar o exército de Deus vivo quem é esse incircunciso filisteu e eu creio sabe que Deus olhou do alto viu aquele menino com aquela indignação sentindo a mesma coisa que Deus estava sentindo e ele olhou pra aquele menino e disse eu vou usar esse menino é esse menino que eu vou usar porque ele está sentindo o que eu estou sentindo é ele que sente a indignação de ver o exército envergonhado meu povo recuando então eu vou dar a ele a ele a alegria da vitória e você conhece a história Davi derrota os gigantes lógico que Deus pela instrumentalidade de Davi e eu creio que foi isso que aconteceu sabe Deus viu meu coração eu via no meio da igreja pessoas que tinham salvação vida eterna garantida já se converteram mas vida abundante não não tinha vida abundante lutando lutando contra o inimigo lutando com vícios lutando com perdas lutando com pecados sexuais que não conseguiam acabar enfim pessoas presas de alguma maneira como se o inimigo tivesse ainda as chaves do cativeiro apesar da vida eterna ser assegurada e eu pedi a Deus Senhor me ajuda a ajudar o teu povo me ajuda a trazer essa vida abundante pro teu povo e aí nasce o que Deus tem me dado aí começa a nascer palavras de cura e libertação estratégias de atendimento metodologia de cuidado de vida e com isso com isso nós fomos avançando e hoje a nossa história de cura e libertação já está com quatro décadas nós temos esse seminário que chamamos de SILC seminário intensivo de libertação e cura que já está na edição de número oitenta e sete oitenta e sete vezes já está em país do mundo já foi para a Europa quatro vezes está indo para os Estados Unidos esse ano vai botar o pezinho lá nos Estados Unidos vai marcar o território lá este ano e vai para outros lugares do mundo porque Deus não tem planos de cura e libertação só para nós ele tem para todos os filhos dele espalhados pela face da terra e eu creio que nasceu no coração de Deus e por causa disso nós temos vivido debaixo dessa nuvem autoridade de Deus estratégia de Deus unção poder e amor de Deus levando-se a diante e aí vamos chegar aí nessa terra e hoje essa live tem a finalidade de completar o que foi dito na live anterior a live anterior foi o lançamento lançamento da ideia do projeto do SILC para os Estados Unidos terra do Tio Sam estamos chegando aí estamos chegando na terra que Deus tem colocado no coração de muitos filhos dele para estarem habitando muitos brasileiros habitam nessa terra muitos brasileiros estão aí e gente do mundo inteiro não é só para brasileiro que faremos esse evento não ah pastora meu marido só fala o inglês tem como levá-lo para o seminário tem nós teremos intérpretes ontem uma pessoa me falou meu marido é língua hispana é só espanhol vai ter intérprete vai pode ir vai ter tudo vai ter tudo Deus nunca deixou de prover tudo você sabe que a palavra a frase que eu mais falo é Deus está no controle ele manda todas as pessoas que precisam e ele oferece todas as ferramentas que precisamos para atender as pessoas que precisam de atendimento nunca foi diferente nunca nunca desde o primeiro silvio sempre vai aquele que é levado por Deus para fazer parte da equipe para você ter uma ideia eu estou falando sempre porque já teve uma edição do silvio que havia sido inscrita uma pessoa que era deficiente auditivo e nós não sabíamos e de repente Deus manda uma professora universitária especialista na linguagem de sinais ou libras e aquela moça foi um instrumento de Deus ali naquele lugar então queridos do jeito que você está como você está não importa que língua você fale se você é capaz de compreender a língua do Espírito Santo de Deus eu digo a você o seu lugar vai ser o seu lugar de cura e libertação vai ser o lugar onde sua vida nunca mais será mesmo vai ser um divisor de águas pessoas são curadas de enfermidades físicas pessoas são curadas de enfermidades emocionais pessoas são curadas de enfermidades espirituais sim sim enfermidades espirituais pessoas são transformadas conseguem liberar perdão consequentemente restaurar relacionamento pessoas têm virada na vida financeira uma sucessividade de perdas a vida toda de repente estanca essa sangria financeira e começa a ter um novo tempo então o Silk para cada um tem uma resposta não é igual para todo mundo não é igual para todo mundo há uma maneira diferente de agir de Deus para cada necessidade dos seus filhos e nós estaremos aí em Orlando com o nosso Silk primeira edição Estados Unidos será em Orlando das outras não sabemos onde serão mas a primeira será em Orlando estaremos aí ministrando no mês de outubro qual é a data qual é o local fala pra gente Diogo fala pra gente bom o Silk vai estar acontecendo no dia 12 a 16 de outubro começando na quinta feira noite sexta, sábado o dia todo e terminando na segunda feira logo no horário do almoço ali a gente já está totalmente pronto assim bem estruturado já estamos com um hotel maravilhoso para poder receber as pessoas isso é inclusive uma das perguntas que as pessoas têm feito pastora é se eles vão ter que buscar um hotel e a realidade é que não porque nós já estamos cuidando de tudo isso para eles então vai ficar tudo bonitinho a pessoa precisa só chegar lá só chegar lá vai ter hospedagem alimentação aulas e atendimento tudo lá tudo no mesmo local ela só precisa chegar uma pessoa fez uma pergunta aqui Diogo se haverá transmissão online não não haverá não haverá transmissão online do Silk existe um Silk online como aulas aulas que foram gravadas e que estão no meu site meu site é pastoratâniatereza.com lá eu tenho um seminário intensivo de libertação e cura online 12 aulas divididas em 4 módulos 3 módulos de 4 aulas cada mas não é a mesma coisa que um presencial se você pode fazer o presencial nem pense duas vezes a unção que se estabelece no lugar é um divisor de águas a adoração que acontece no lugar o mover do Espírito Santo é muito grande é muito grande a gente não vivencia online o que vivencia presencialmente é óbvio que tem gente que não pode ir presencial pessoas que tem crianças pequenas bebezinhos pessoas idosas que cuidam você não pode sair e ficar 4 dias 5 dias fora de casa é válido fazer online? é tem atendimento online? tem mas não se compara é a mesma coisa que você ver um filme sobre Israel e você pisar em Israel é outra história é diferente é a mesma coisa que você me ver aqui toda animada cacheadinha e lá você me dá um abraço girar uma foto comigo tá lá comigo estarmos juntinhos ter um atendimento com olho no olho de conselheiros de muito valor é diferente é muito diferente uma pessoa acabou de perguntar aqui porque eu falei que tá tudo incluído tá perguntando inclusive almoço café da manhã eu vou deixar o Diogo falar sobre a comida tem notícias aí fala Diogo uma das coisas que foram muito estão sendo muito especiais ao longo desse processo é a preparação toda que tá acontecendo e as pessoas que estão chegando até nós pra poder ajudar a gente a preparar isso tudo pra vocês eu tenho certeza de que vai ser uma experiência única o hotel ele tá bem central então vai ser bem na iDrive pra vocês que já conhecem Orlando bem no coração ali de Orlando onde os brasileiros amam e nós fizemos uma decisão obviamente juntamente com a pastora Tânia de não servir comida normal que o pessoal não tá acostumado a comer nos Estados Unidos e sim que servir uma comidinha brasileira então nós fechamos com gostoso né nós fechamos com o restaurante do outro lado da rua do hotel literalmente do outro lado e nós vamos fazer tanto o almoço quanto o jantar no restaurante então a comida totalmente caseirinha ali brasileira vai ser uma delícia e o café da manhã a pastora ia ficar no hotel porque o restaurante não servia mas obviamente pra poder atender aí o pessoal que vai estar participando com a gente o restaurante vai abrir exclusivamente pra atender o Silk na hora do café da manhã também então tudo muito bem preparado pra inserir as pessoas aqui vai ser perfeito vai ser perfeito né mas não tem como perder viu vai estar bem local as pessoas realmente vão curtir bastante o local vão ter uma experiência fantástica o hotel ele é muito bem estruturado também então eu tenho certeza de que vai ser uma experiência que elas não vão esquecer e como a senhora falou vai ser um divisor de águas né especialmente pelo que elas vão estar recebendo ali na questão do conteúdo do ensinamento no Silk a pessoa fez uma pergunta aqui primeiro uma disse eu não vou poder assistir a live até o fim porque eu estou de plantão não se preocupe ela vai ficar gravada amanhã você volta e assiste ela todinha viu nós vamos deixá-la aqui no Instagram e vai ser acessível a você amanhã você vai ouvir até o fim uma pessoa perguntou Diogo se indo família haveria desconto não porque o hotel cobra individualmente a participação o restaurante cobra individualmente a refeição e nós vamos fazer um preço muito bom que você vai saber na semana que vem essa outra notícia que Diogo vai dar o lançamento das inscrições mas não podemos abrir mão de receber individualmente porque pra você ter uma ideia até as pessoas que vão para trabalhar elas vão pagar hospedagem e alimentação vão pra prestar serviço no Silk vão pra ofertar um serviço voluntário mas elas vão pagar porque nós não temos liberação dessas pessoas pelo hotel nós não temos o local nosso então nós estamos pagando pra levar o Silk e pagando caro passagens aéreas nossas e tudo mais né então vai ser um preço justo mas não há possibilidade de fazer desconto pra família já vai se programando já vai se programando quando você vai fazer uma compra de passagem aérea você compra individualmente pra cada uma a sua passagem vai ser assim vai ser assim no Silk né e aí exato e nós vamos fazer pastor uma coisa que é importante também só pra complementar as pessoas tem mandado muitos e-mails então é até bom essa live aqui pra gente poder responder essas dúvidas se você tiver alguma dúvida específica manda aqui pra gente a gente vai fazer o máximo pra tentar resolver ou responder na verdade e se você não conseguir você pode mandar um e-mail a gente vai passar todas as informações aqui daqui a pouquinho e fica até o final da live pra você saber quando vai ser a data oficial caso contrário você vai ficar por fora porque as vagas são extremamente limitadas e nós já temos algumas centenas de pessoas pré-inscritas aí mas com relação ao quarto só pra poder ficar claro nós vamos ter duas opções as pessoas obviamente um homem vai ficar com um homem um quarto junto nós temos duas camas separadas e você pode também participar como casal e aí nós temos o quarto específico pra casais também então mulher por mulher homem por homem e obviamente o casal ali que pode dividir o quarto mas como a pastora falou o ticket é individual porque obviamente o custo é individual então nós estamos pagando tendo um custo com o quarto um custo com a refeição e obviamente um custo pra poder realmente criar toda essa experiência que vocês vão participar como a pastora falou o custo apenas que eles estão tendo só de mover todo mundo do Brasil pra cá já não é um custo baixo imagina a estrutura toda que vai por trás de um evento desse então nós estamos fazendo algo que realmente fique acessível pra que muitos de vocês possam participar e a gente vai ter até uma novidade depois que a gente vai conversar pra vocês que acreditam que independente do valor que vai ser não conseguem participar e a gente vai mostrar pra vocês que dá sim contanto que vocês consigam já da maneira adequada como a pastora Tânia acabou de mencionar olha todas as pessoas Diogo que participam do Silke eu disse que aqui estaremos daqui a uma semana dando início a edição de número 87 eu estou falando de 87 vezes fazendo isso aqui já tem alguns testemunhos eu estou vendo aqui participei do Silke tal da edição tal tem gente que gosta tanto Diogo que volta e participa de novo faz o novo Silke tem gente que já fez 5 vezes pra você ter uma ideia porque cada Silke é um cada evento é um porque o Espírito Santo ele não age como se fosse uma produção em série ele vai fazendo o novo de acordo com a necessidade daquele grupo então eu não não tenho dúvida de que você vai ter na sua vida uma experiência sobrenatural e única importe a experiência não vai ser diferente de tantas pessoas que participam do Silke pastores e líderes quando participam do Silke eles dizem eu recebi uma ferramenta pra transformar o meu ministério em um ministério frutífero pastores e líderes que já estão desistindo do seu chamado tem no Silke uma nova dimensão desse chamado então é válido pra quem precisa de libertação é válido pra quem quer aprender pra cuidar de pessoas é válido pra quem quer aprofundamento na palavra de Deus porque na verdade são cinco dias de imersão profunda na palavra de Deus imersão profunda é válido pra todo esse tipo de de pessoas então não tem ninguém que não vai tirar proveito ninguém não tem uma única pessoa que não vai tirar proveito tem gente que vai pra Joinville agora tá mandando aqui mensagem tô indo pra Joinville tô indo pra Joinville vai ser show vai ser show Joinville sabe quem que vai estar em Joinville eu vou contar os pais do Diogo vieram dos Estados Unidos pra ir pro Silke Joinville e ele já esteve com os pais dele no Silke da Europa em Portugal no ano passado olha como é que o Silke é contagiante isso aqui só isso mostra quando ele é contagiante né ele foi para a Europa com seus pais se apaixonaram pelo projeto estão nos ajudando a levar o projeto para os Estados Unidos e os pais estão voltando pra fazer mais um mais uma edição aqui no Brasil e Dani você tá aí a Dani tá aí com a carinha toda brilhosa de alegria e eu sei ah isso é importante preciso dizer a cura e libertação ela atinge não só a sua vida ela beneficia não só você individualmente mas toda a sua família porque nós temos uma ênfase em heranças espirituais nós temos uma ênfase em resolver assuntos geracionais não tem olha eu falo sem medo de errar não tem outro ministério que vá tão fundo na parte de heranças espirituais como o ministério Silke não tem eu sei porque eu recebo gente de outros ministérios recebo líderes de ministérios de cura e libertação do Brasil inteiro e eles mesmos testificam isso que é uma unção especial que Deus deu para o ministério Silke para tratar assuntos de heranças espirituais legados geracionais então isso resulta em transformação de famílias às vezes os filhos que estão caindo no abismo são restaurados depois que os pais vão para o Silke filhos que estão perdidos em drogas eles são resgatados depois que os pais vão para o Silke e uma ferramenta que move o coração das pessoas para começarem a guerrear não deixe de ir até para você aprender a guerrear você está num mundo de guerra espiritual o senhor dos exércitos é o teu Deus e você está listado nesse exército queira ou não queira você está na batalha Jesus fala que quem não é comigo é contra mim quem comigo não ajunta espalha então você já está no campo de batalha agora vá buscar ferramentas para não apanhar para bater para ser vitorioso nessa batalha uma pessoa disse assim eu quero fazer parte do Silke então para fazer parte do Silke tem que fazer dois Silkes no primeiro Silke a pessoa recebe a cura e a libertação pessoal imagine um terreno onde tem um buraco no chão e você joga água e a água vai toda naquele buraco no ralo é a parte que você tem necessidade depois você trata esse ralo tampa esse buraco e joga água de novo na segunda jogada de água ela vai ficar ali em todo aquele lugar porque já está tampado o buraco onde ela foi sugada na primeira vez e a segunda edição do Silke é assim você vai receber tudo com profundidade não apenas aquilo que era para a tua cura e a tua libertação aí você vai começar a se tornar uma pessoa que vai ter entendimento para tratar desse assunto com outras pessoas e depois do Silke primeiro Silke segundo faz um Silke um seminário intensivo de formação e especialização de libertadores e deixa eu dizer algo para você aí dos Estados Unidos olha você que já fez dois Silkes tem muita gente aí que já fez dois Silkes muita gente que já veio ao Brasil pagou preço altíssimo de passagens aéreas deixou crianças com com babysitter com parentes para poder vir e essas pessoas querem participar ajudando você até pode nos ajudar mas você precisa fazer um CIFEL e vai ter um CIFEL olha só antes do Silke de Orlando nós vamos ter um CIFEL em Orlando na última semana de setembro então se você já fez dois Silkes você pode passar por uma capacitação na última semana de setembro fica ligado porque todas as informações vão estar aqui eu vou colocar no Instagram aonde teremos o CIFEL o dia do CIFEL os horários do CIFEL que é capacitação para você ajudar no Silke para fazer parte do Silke viu? Exatamente e a Dani inclusive está muito empolgada também porque ela vai estar aí no Brasil estou levando ela para o aeroporto na quinta para ela ir para a Júnia e Vira e participar com vocês que beijo que beijo olha a família esteve enganjada nesse projeto enganjada nesse projeto é isso mesmo uma coisa uma coisa que nós temos falado muito pastor a senhora bateu muito nessa tecla especialmente na live passada é que as pessoas querem uma mudança mas poucas estão dispostas a passar pelo processo e se você não passa pelo processo você não consegue alcançar aquele resultado que você está buscando e a senhora falou nós estivemos dispostos a ir para a Europa para buscar essas respostas minha esposa agora com os meus pais está indo para o Brasil para poder dar continuidade especialmente para você que está aqui em Orlando ou está nos Estados Unidos ou pelo menos na região se esforce para estar aqui é a primeira vez que nós estamos fazendo isso nos Estados Unidos é um grande marco e a gente realmente precisa alcançar o máximo de pessoas eu mencionei para a senhora que ontem nós estivemos numa cidade aqui perto em Fort Myers e foi uma coisa realmente extraordinária eu fiquei constrangido eu passei o dia inteiro lá ouvindo as histórias das pessoas ouvindo o que elas têm passado as prisões que elas têm vivido e elas sem perspectiva nenhuma de sair daquilo e ontem eu pude compartilhar tanto na parte da manhã quanto na parte da noite com grupos diferentes a diferença que isso tem causado na minha vida eu participei da primeira vez em Portugal há seis meses atrás mais ou menos obviamente a gente vai estar junto em Orlando aqui vamos estar fazendo também o Silk Online depois o Cifel porque nós também queremos estar preparado para ajudar outras pessoas nós entendemos que existem certas coisas na sua vida que você só rompe com ferramentas na esfera que você está buscando romper então se você precisa romper algo na esfera física você precisa de ferramentas na esfera física a mesma coisa na esfera almática mas na esfera espiritual que é aquela esfera que você não vê o Silk é a solução para você conseguir de uma vez por todas sair de lá então mais uma vez existiam coisas que nós estávamos durante anos aprisionados e não sabíamos como se livrar a gente já tinha tentado todas as soluções então não é por um acaso que isso tudo está acontecendo agora e por isso que a gente está vestindo a camisa do time aí com toda a força e ainda juntando um exército todo para ajudar a gente aqui a promover e poder alcançar mais pessoas também ao longo desse processo e falar em juntar exército eu já sei que tem uma pessoa preciosa de nome a Tiane que tem ajudado um bocado você me falou ela está vestindo a camisa ajudando muito com tudo aquilo que é possível para que possamos realizar e muita gente pode ajudar você pode ajudar estimulando pessoas a irem você pode ajudar passando meus vídeos para que elas entendam o que é cura e libertação porque às vezes você fala cura e libertação a pessoa fala eu não preciso de libertação ela imagina logo uma pessoa possessa cheia de demônios gritando pela boca dela e ela pensa eu não preciso disso não é isso não é isso não é isso libertação libertação é muito mais profundo libertação é tratar coisas antigas da nossa vida coisas que estão guardadas e que representam entraves para que a gente possa fluir na plenitude do chamado da vida abundante e até na saúde dos filhos você sabe Diogo muitas famílias têm procurado ajuda por causa de doenças espirituais nos filhos crianças que nascem com doenças espirituais e muitas têm sido as respostas de Deus para a cura da enfermidade dessas crianças porque é a visitação da iniquidade dos pais dos filhos a herança espiritual de feitiçaria por exemplo a herança espiritual de umbanda de candomblé de ocultismo ela pode gerar nos nossos descendentes doenças na cabeça e no pescoço enfermidades graves no cérebro físico como aneurisma como tumores como cegueiras surdez e também enfermidades neurológicas como bipolaridade esquizofrenia transtorno obsessivo compulsivo e autismo e pasmem vocês tantas crianças têm sido curadas de autismo porque os pais foram para o Silk e ali confessaram as suas experiências de envolvimento com trevas e foram desligadas daquilo que fizeram no passado no tempo da ignorância não sabiam elas que aquelas ligaduras feitas no tempo da ignorância com espíritos imundos nos terreiros onde frequentaram podia gerar enfermidade na cabeça de sua criança mas quando descobre isso corre para pedir ajuda então não é um seminário qualquer não é mais um seminário que vai te falar de autoajuda é ajuda do alto pode ter certeza de você eu sei que tem muita gente fazendo muita coisa aí te estimulando para vencer para realizar para acontecer mas se a tua vida estiver travada espiritualmente o inimigo não vai deixar nada disso acontecer as cadeias estão a ser quebradas estão a ser rompidas para que venha a fluidez da vida abundante que Deus quer para nós e as pessoas que testemunham são inúmeras no mundo inteiro os testemunhos chegam todos os dias e contra fatos não tem argumento contra fatos não tem argumento todos os dias tem um testemunho de alguém que foi ao silvio que teve uma resposta daquilo que esperava tem gente perguntando como que vai participar do seminário quando aonde dá uma palavrinha aí enquanto eu tomo fôlego aqui vamos lá então mais uma vez o seminário ele vai acontecer aqui em Orlando nos dias 12 a 16 de outubro uma quinta-feira até uma segunda-feira nós finalizamos na parte do almoço vou repetir aqui as informações do hotel também lembrando que nós vamos ter todas essas informações na página uma vez que as inscrições forem abertas no dia não vou falar ainda quase no final da live a gente fala a data das inscrições mas nós vamos abrir as inscrições dentro de alguns dias mas o hotel é o hotel Avante e você vai ter a oportunidade de ficar no hotel com tudo que você precisa comidinha brasileira logo do outro lado da rua então a experiência realmente vai ser extraordinária e para vocês que estão querendo saber já qual é o investimento que a gente tem recebido muitas perguntas sobre isso isso vai ser revelado só no dia que a gente liberar as inscrições oficiais então vocês vão ter tempo hábil de realmente conseguir se planejar para poderem participar dessa experiência que vai ser vai ser fenomenal e uma coisa que eu queria compartilhar com a senhora também a pastora já pegando um gancho nessa última fala que a senhora deu é que vai ter translado era o top porto hotel depois você fala mas só para te lembrar tá não mas vai eu vou falar rapidinho na verdade nós já temos uma solução para isso também então na página já vai ter o contato telefone tudo certinho da pessoa seria bom vocês já deixarem isso lembrando que só quando for liberada as inscrições já deixar isso agendado porque como você pode imaginar vão ser muitas pessoas participando e você não quer perder mas uma coisa que eu queria compartilhar que é muito importante porque nós vimos muito isso ontem lá em Fort Myers como eu falei foi uma experiência surreal e eu não estava esperando isso mas a pastora estava falando agora sobre encontrar soluções adequadas para você resolver aquilo que você precisa resolver então eu sou uma pessoa que a senhora já sabe que passou anos aprisionado 13 anos para ser mais exato assim como o José quando foi no Egito mas uma das coisas importantes é que não foram só 13 anos da minha vida mas eu investi mais ou menos um milhão e meio de reais buscando soluções de autoajuda grande parte disso isso não serviu de nada teve muita coisa boa lá fora ainda mais na parte técnica da parte de conhecimento mais aprofundado mas 70% do que eu passei não diria que foi dinheiro jogado fora porque foram lições mas eu não faria de novo porque não geraram resultados e eu digo para vocês com todas as palavras tem uma razão pela qual nós estamos fazendo esse esforço todo para realmente trazer a pastora Tania eu sei o que para Orlando é porque eu encontrei respostas que ao longo de 13 anos e um milhão e meio de reais investidos eu não tinha conseguido encontrar eu não digo isso da boca para fora a minha família sabe os resultados que isso tem causado meus filhos sabem o impacto que isso tem gerado na vida deles também e eu fico só imaginando como teria sido se eu tivesse alcançado isso na idade por exemplo do meu filho mais velho que acabou de fazer 15 anos de idade então muitos de vocês inclusive tem perguntado para nós se crianças podem participar e depende a pastora tinha estabelecido uma idade de mais ou menos 14, 15 anos mas é uma coisa que ela entendeu que se o jovem no caso a jovem tem uma clareza já um entendimento que excede o típico entendimento podem participar tranquilo para que eles possam ter uma vida abundante ao longo da vida deles que ainda resta que tem ainda muitos anos pela frente e não só começar a viver de verdade nos seus 40 ou 50 anos essa pergunta vem sempre a partir de que idade é possível participar cada criança ou cada adolescente é o seu próprio pai que conhece seus pais que o conhecem crianças que são infantis demais que não tem uma maturidade para receber informação ficar quieta na sala de aula não vai tirar proveito vai ser dinheiro jogado fora não tem como ter cuidado a área de lazer nada disso é sala de aula e é intensivo queridos intensivo tem aula de manhã de tarde de noite de manhã de tarde de noite só não tem aula durante um período curto depois do almoço para atendimento então é muito difícil um adolescente um pré-adolescente que não tiver interesse para aprender coisas do mundo espiritual ficar e ficar caladinho lá mas hoje o mundo espiritual é jogado pelos vídeos pelos filmes pelas programações de jogos e eles tem interesse de coisas espirituais eles tem muito interesse e muitos deles tem amiguinhos nas escolas que estão vivendo aflições espirituais que veem o mundo espiritual que são influenciados por demônios colegas que tentaram suicídio colegas que se cortam isso tem sido uma prática no meio dos jogos dos adolescentes e muitos deles compreendem que há algo mais além daquilo que é visível que é tangível que é o mundo material então se os seus filhos tiverem maturidade para entender do mundo espiritual pode ir e está pronto para ir quantos anos a gente estabelece 14, 15 anos mas se tiver um filho de 10 anos 12 anos que está pronto para receber ficar sentadinho lá pode ser nós tivemos eu acho que eu falei isso na outra live na Europa uma menina muito novinha que foi e eu fiquei muito preocupada quando eu consenti na participação dela fiquei preocupada será que essa criança vai ficar em sala de aula pois a menina ficou adorou como gente grande anotou tudo tudo ela fez uma postilinha manual na sala de aula com anotações de tudo que ela recebeu foi fenomenal e passou por atendimento era uma criança que tinha tido uma experiência dolorosa e ela passou por atendimento quis atendimento e a mãe permitiu que tivesse então a partir de que idade os pais é que sabem mas não vai ter diferenciação de investimento porque vai ocupar uma vaga o hotel vai cobrar a mesma coisa então vai pagar o preço de um adulto da mesma forma muitas pessoas perguntaram e estão repetindo a pergunta se vai ter transmissão online não o silk presencial não tem transmissão online até para preservar as pessoas que estão participando o silk online é um conjunto de aulas que eu construí até nessa sala que você está vendo aqui que é o meu escritório você vai ver os livros lá atrás você vai ver esse lugar aqui nesse lugar eu produzi um seminário online profundo com o conteúdo da maior importância mas não haverá no silk orlando a transmissão online não haverá você tem o curso online como uma excelente opção todos os dias tem gente que adquire o curso online hoje mesmo três pessoas de três lugares diferentes do mundo que não podem ir para o lugar onde há o presencial a pessoa está onde pode ir para o presencial não pense duas vezes é a melhor escolha é a melhor escolha a diferença entre você dar uma volta num carro no mundo natural e você fazer um joguinho onde você virtualmente dirige um carro é totalmente diferente é totalmente diferente a experiência o contato com as pessoas e outra coisa Diogo existe uma promessa de Deus de Deus que na unidade ele ordena a bênção ele diz quão bom é que os irmãos vivam em união e há uma diversidade de denominações partizando de Silke a média é de 19 pastores aqui no Brasil 19 pastores umas 50 denominações diferentes e quando há essa unidade há um sobrenatural que é maior do que a gente pode imaginar é o corpo de Cristo sem barreiras sem divisão sem separação sem contenda e quando juntamos nós somos Israel de Deus e no Silke acontece isso como Israel de Deus nós recebemos do Pai aquilo que ele tem para nos dar exatamente e uma coisa importante pastora que tem alguma pergunta que já passou aqui umas quatro vezes também como a pastora mencionou isso é uma imersão então a pergunta era posso ir para o Silke ficar na casa de alguém ou qualquer outro lugar na minha própria casa uma coisa que nós entendemos é que quando você participa de uma imersão e você desconecta e conecta e desconecta e conecta o resultado não é o mesmo uma imersão é uma experiência onde você vai estar ali encapsulado em um incubador ali realmente recebendo tudo aquilo que vai te nutrir desconectando do mundo externo essa é a razão pela qual o Silke é formatado dessa maneira então poderia acontecer não seria a mesma experiência então mesmo que você vive em Orlando nós realmente acreditamos que vai ser uma experiência única para você eu já passei por imersões aqui em Orlando também que eu fiz a mesma coisa foi para o hotel fiquei ali desligado se você é um casal por exemplo o que nós recomendaríamos se vocês não podem ir ao mesmo tempo porque tem crianças e tudo mais é que vocês selecionassem o representante da tua família e permitisse que essa pessoa desconectasse durante esses cinco dias para poder participar então eu só queria responder essa dúvida porque ela já apareceu aqui umas quatro vezes mais ou menos para poder trazer clareza do porquê que na verdade a experiência não é feita dessa maneira para você poder ter uma imersão completa e um resultado fenomenal aí no final do processo nós tivemos até uma abertura para fazer isso em dois lugares aqui no Brasil e a experiência não foi boa portanto não faremos mais pessoas saem e quando voltam elas estão conectadas com os problemas domésticos algumas nem voltam na hora certa porque não conseguiram se desvencilhar das coisas que apareceram para elas cuidarem quando foram para as suas casas e acabam perdendo perdendo o que é o melhor daquele lugar é o ambiente espiritual o clima espiritual sai dessa vibe espiritual e entra como se fosse só um curso e não é não é na verdade é um tratamento espiritual da maior relevância né e eu aconselho vocês a pensarem duas vezes se vocês tem condição se vocês tem tempo de qualidade para participar esse formato que nós estamos dando para Orlando ele é propício para quem vive no país onde você está agora Estados Unidos por quê? porque no Brasil nós fazemos de segunda a sexta-feira nós fazemos começando na segunda-feira à noite e terça quarta e quinta o dia todo e na sexta-feira terminando na hora do almoço como sabemos que a necessidade de trabalho aí nos Estados Unidos é muito grande nós resolvemos fazer com esse formato começando numa quinta-feira e se começa numa quinta-feira você não vai precisar faltar o serviço na quinta-feira porque começa quinta-feira à noite você vai trabalhar segunda, terça, quarta e quinta o único dia que você vai sacrificar do seu trabalho que não é sacrifício na verdade vai investir da sua vida para melhorar sua qualidade de vida será sexta-feira e a segunda-feira pela manhã então teremos quinta-feira à noite sexto dia todo sábado dia todo domingo dia todo e segunda até a hora do almoço então você não vai precisar prejudicar o seu trabalho você vai poder fazer uma arrumação no trabalho onde um único dia que você vai faltar o dia todo que é sexta-feira pode ser compensado depois em outra situação é um formato que é para você ficar no hotel você não vai ficar fora do hotel porque você não vai precisar sair dali para nada para nada as pessoas ficam preocupadas Tiogo porque às vezes elas vão em eventos que elas precisam se desconectar do mundo fora tem eventos que pegam o celular faz desligar o celular não tem nada disso todo mundo é adulto todo mundo é maduro você vai ficar com o seu celular a sua possibilidade de conectar-se com o lado de fora é total você vai poder todo o tempo estar sabendo o que acontece na sua casa a gente só pede que você se desligue durante o período de aula a menos que seja um médico que tenha um paciente em alto grau de periculosidade ou uma família que esteja enferma mas fora dali você pode ligar pode cuidar dos seus negócios tem gente que leva trabalho leva trabalho para ser fora das horas de aula quem trabalha home office pode levar o seu computador e trabalhar nas horas que não temos aula mas dificilmente você vai ficar ligado em outra coisa porque você vai começar a interagir com pessoas de lugares diferentes e vai ter um tempo de qualidade como corpo de Cristo naquele lugar viu? Exatamente a gente sempre ouve falar que a definição de loucura é fazer as mesmas coisas e esperar um resultado diferente então nós estamos juntamente com a pastora Tânia aqui formatando algo para que vocês especialmente que moram aqui nos Estados Unidos que sempre tem a coisa e é uma desculpa válida não é uma coisa não real mas eu não posso sair do meu trabalho eu não posso perder bom, se você não faz algo diferente os seus resultados vão continuar sendo os mesmos elemento ímpar se você não aproveitar você vai continuar vivendo a mesma vida então nós temos trabalhado com inúmeros brasileiros que não sabem por onde começar querem uma vida melhor querem de fato começar a viver algo novo mas não estão dispostos a fazer uma pequena mudança uma vez ao longo da sua vida então é realmente nós estamos aqui para proporcionar essa experiência para você e fazer tudo que for necessário para ter certeza de que você tem a melhor experiência mas é importante que a pastora acabou de falar você pode você não vai desconectar do mundo totalmente ninguém toma o seu celular ou nada parecido mas eu vou te dizer por experiência própria se você tiver um combinado com a sua família e disser para eles olha eu preciso me desconectar por cinco dias a sua experiência vai ser muito melhor porque se cada vez que você sair de uma aula e o conteúdo ele é muito aprofundado então se você recebe o conteúdo que a pastora vai entregar e aí entra no mundo de novo e começa a trabalhar 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 a hora que você volta a sua mente já não para mesmo a vibração neural então se você conseguir se manter nisso o tempo todo eu te garanto que a sua experiência o seu resultado vai ser muito melhor mas você não tem é só uma sugestão de alguém que já passou por esse processo e realmente já passou por outros inúmeros processos que não fizeram tanto sentido então realmente vai ser muito bom para todos vocês ali estarem participando com a gente interessante que nós estamos respondendo e tem gente entrando com essa mesma pergunta então eu sugiro que vocês assistam a live toda depois né a live vai ficar gravada estão aí todas as respostas se dorme se não dorme se fica se não fica tudo está respondido na live e você também pode ter perguntas nas suas mensagens com aquele link que você recebeu dúvidas que você tem né e aí e aí eu vou dizer uma coisa para você entre no meu site pastorotaniotereza.com vai ver lá o quanto a gente faz esse trabalho em lugares diferentes quantas pessoas já foram abençoadas quanta gente já vivenciou e viu que valeu a pena e manda os filhos a mulher vai manda o marido o marido vai manda a esposa agora aí o Diogo está dizendo a Dani está indo sabe quem é a Dani é a loira mais linda no segundo a esposa do Diogo o Diogo foi o Diogo foi para Portugal e a Dani está indo dos Estados Unidos vindo dos Estados Unidos para o Brasil para fazer o Silvio em Joinville então veja bem ela está deixando com o Diogo eu conheço a família você viu eu dizer no começo da live Diogo fala para a Fete que o meu cabelinho está igual dela a Fete é uma pequenininha de três aninhos que ele tem três aninhos que tem o cabelinho igual do meu caracoladinho loirinho igual o meu sabe quem que vai ficar com a Fete o Diogo ele vai ficar com uma criança de três anos e vai ficar com um filho pré-adolescente com um filho adolescente para a esposa dele sair dos Estados Unidos e virar ao Brasil para fazer o Silvio você acha que se esse moço não tivesse visto que vale a pena isso ele faria esse sacrifício ele mandaria essa esposa para cá com custo financeiro de passagens aéreas e ele ficaria cuidando da casa das crianças da escola e de periquito cachorro para vagar e tudo mais com a casa bem ele é uma prova viva de que esse negócio vale a pena agora você imagina vai deixar de dormir no hotel para ficar em casa não nem pensar não faça isso não não faça isso é o nível o nível da nossa vida pastor da nossa qualidade de vida ele está totalmente ligado ao nível dos nossos compromissos então nós trabalhamos como uma equipe mesmo a minha esposa ficou com eles sozinha quando eu fui para Portugal e agora ela está indo para o Brasil não tem porque eu não fazer o mesmo mas eu sei que nem todo mundo vai estar disso para fazer isso o nosso nível de comprometimento a senhora já entendeu está bem lá em cima porque nós queremos ter grandes resultados também isso é óbvio então não tem como seja trabalheira e eu tenho a certeza Diogo a certeza porque meu coração está ardendo por isso meu coração tem ebulição eu tenho certeza que será um abre-alas fenomenal nos Estados Unidos tenho certeza disso vai ser algo grandioso e é imperdível por isso mesmo você chegar e dizer eu participei da primeira edição do Silk nos Estados Unidos fazer parte fazer parte da foto que nós fazemos primeira turma do Silk nos Estados Unidos vai ser algo de outro mundo vai ser vai ser extraordinário é uma oportunidade que você de fato não quer perder porque vai fazer uma grande diferença na sua vida e como a senhora falou é uma oportunidade única só tem um primeiro Silk em um país como os Estados Unidos então se você realmente está querendo sair dessa prisão que você tem vivido porque eu uso muito isso né pastor a gente comentou na live passada a senhora falou pra mim que mamon tem reinado nesse país e ele utiliza o que pra poder iscar as pessoas eu tenho perguntado isso pras pessoas no dia a dia se a gente tirar todo o romantismo e toda a utopia tudo mais que as pessoas tem na cabeça quando vem pra cá se a gente pudesse resumir em uma palavra qual é a razão pela qual o imigrante especialmente o brasileiro ele vem pros Estados Unidos money 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 e essa é justamente a isca que mamon tem usado pra trazer elas pra cá dinheiro não é um problema amor ao dinheiro é um problema só que quando ele isca você com o dinheiro e você começa a amar você está escutando de alguém que já passou por esse processo e teve que ter o dinheiro totalmente desintoxicado do sistema ele te traz pelo dinheiro ele te aprisiona o que a grande maioria dos brasileiros hoje imigrantes no geral estão vivendo uma corrida do rato que ninguém consegue sair porque eles têm em mente que dinheiro é tempo tempo é dinheiro e na verdade tempo é vida tempo não é dinheiro quando você coloca isso na sua mente você fica totalmente preso e amarrado agora você vê apenas o físico potencialmente a parte traumática suas emoções seus pensamentos mas o espiritual que você não vê é justamente onde está mais te prendendo eu trabalho nessa área 13 anos da parte financeira eu tenho aconselhado pessoas nessa área e eu tenho visto isso a minha vida inteira eu já fui um prisioneiro nessa área também mas eu comecei a entender que existem certas coisas que eu preciso fazer certos passos que eu preciso dar para sair desse lugar caso contrário vai passar 5 anos 10 anos 40 anos na terra prometida que manda leite e mel que é os Estados Unidos mas na verdade a maioria delas estão trilhando um deserto e vão morrer no deserto assim como os israelitas então se você quer nadar, nadar, nadar e chegar e não morrer na praia eu digo mais eu falo que não é nem ficar no deserto você vai ficar tem um lugar chamado Cades Barnea é uma zona limítrofe entre o Egito e a terra prometida Cades Barnea um lugar onde Deus falou para o povo entra e olha dali mandou os espias para verem a terra olharem a terra não é espionar é espiar espiar é ver é olhar para ver como boa era aquela terra e alguns deles chegaram naquela terra se impressionaram assustaram e não ficaram ali para sempre dois homens Josué e Caleb dois homens de uma geração inteira só dois conseguiram alcançar a alegria de sair de Cades Barnea para a terra prometida as outras eram crianças ainda mas adultos responsáveis só dois homens e eu digo que no meio do nosso povo de hoje tem muita gente que não está mais no Egito mas ainda não está na terra prometida está em Cades Barnea é um lugar limítrofe ele vê a terra prometida ele vê vídeos ele vê filme ele vê propaganda ele vê negócios ele vê casas ele vê tudo isso mas ele ainda não tem a alegria de ter o gosto de ter uma vida abundante estar na terra prometida como alguém que tem benefícios de bênção de Deus naquele lugar e é isso que o Silke proporciona o Silke faz com que o Egito saia da vida da pessoa o deserto seja um lugar de passagem e acabou porque se ficar no deserto morre e quando chega na terra prometida aquilo tudo que Deus fala através da boca de Moisés cidades grandes e boas que vocês não construíram cheias de tudo que é bom que vocês não adquiriram vinhais e olivais que vocês não plantaram poços que vocês não abriram é isso que Deus tem preparado ou seja vida abundante para nós e para os nossos descendentes eu não admito que um filho de Deus experimente uma vida inteira de ficar vendendo o almoço para comprar o jantar vendendo o almoço para comprar o jantar não a palavra de Deus é muito clara o filho de Deus ele tem uma benção tão grande até na área financeira até na área de prosperidade que a Bíblia diz que ele vai tirar o velho para dar lugar para o novo de tanto que chega e eu acredito nisso porque Deus é aquele que tem abençoado aqueles que estão adequando suas vidas a palavra de Deus é o alinhamento fecha a porta para o inimigo e abre a porta para o Senhor Jesus e o Senhor Jesus não entra sem benção junto com ele não entra é para abençoar que ele chega na vida das pessoas e o Chilk faz isso o Chilk faz com que as pessoas fechem as portas para o inimigo identifiquem as portas que abriram tenham o convencimento de onde foram praticados os pecados que abriram a porta que foram a matéria prima para Satanás trabalhar tira da mão do diabo recebe uma oração de desligamento e vai caminhar agora limpo pronto para a benção que virá é uma virada de página eu falo que é um livro tem um livro escrito até o dia que a pessoa vai para o seminário até o dia que ela é atendida até o dia que ela se arrepende dos pecados e confessa os pecados escrito um tanto de coisa a partir dali são páginas em branco e ela pode escrever uma nova história eu creio nisso creio mesmo creio mesmo então pronta vamos lá pronta para liberar a data ou não ó meu neto meu neto era uma figurinha muito engraçada ele dizia um dois três de já ele não falava e já ele era pequenininho e ele inventou esse de já e ele pulava ele subia na janela e falava um dois três e a gente tinha que correr para pegar nos braços ele dizia de já e pulava então quando eu falar de já você fala a data hein vamos lá um dois três de já a data oficial das inscrições do Silk será no dia 21 de abril na próxima sexta-feira ou seja vocês só tem sete dias para se cadastrar fazer ou preencher suas informações na pré-inscrição Diogo como que eu faço isso simples Mari se você conseguir colocar aqui na tela para a gente eu agradeço Silk.global bem simples não é Silk.com é Silk Silk.global essa é a página oficial da pré-inscrição e quando você faz a sua pré-inscrição você vai entrar em uma lista de comunicação e aí dessa maneira nós conseguimos enviar um e-mail sabe quem é a Gabriela Dutra? é a minha Gabi é a minha neta Gabi que você conheceu que legal Gabi está aqui com a gente que legal seja bem-vinda Gabi muito bom foi ótimo conhecer ela é um prazer então Silk.global é a página que você vai colocar o seu nome seu e-mail o seu whatsapp bem simples e no dia da inscrição oficial a gente vai mandar uma mensagem para você primeiro pessoal que vai receber são aquelas pessoas que colocarem o número bonitinho do whatsapp a gente vai montar uma lista e vai disparar estilo lista de transmissão mesmo para falar inscrições abertas depois disso a gente vai anunciar para o pessoal que está com o e-mail cadastrado então se você não estiver na lista de inscrição você vai ficar sabendo por último e aí sim nós vamos postar nas mídias sociais da pastora que as inscrições foram abertas também e eu vou fazer uma coisa pastora eu nem conversei isso com a senhora e na verdade vai ser mais volume mais trabalho para mim mas eu sei que muita gente vai ter muita pergunta muita pergunta como estão perguntando aqui coisas que a gente já falou cinco meses eu vou dar o meu número de telefone você pode me mandar uma mensagem direta e eu vou te ajudar a conseguir encontrar as respostas eu sei que é loucura porque a gente está com 300 pessoas aqui na live mais as pessoas que vão depois entrar em contato eu estou ciente do problema só que eu quero fazer isso porque mesmo que a gente passe o site passe todos os passos a gente tem notado que as pessoas continuam perdidas então se eu precisar de ajuda eu vou pedir dos universitários não tem problema mas eu quero que você anote aí o meu telefone pessoal e você me mande um whatsapp se você tiver alguma dúvida com relação a isso estão prontos meu telefone é mais um se você especialmente não está nos Estados Unidos que é o código do país 407 704 07 falo 85 então você não pode ficar de fora não tem desculpa mais Diogo não consegui acessar o site anotou o número eu vou falar mais uma vez mais um 407 704 07 85 eu sei que eu provavelmente não vou dormir hoje está tudo bom eu vou vestir a camisa do time e a gente vai para cima porque esse negócio vai dar certo mas é assim mesmo a gente está sempre pronta a responder a todo mundo e muitas pessoas já mandam mensagem para nós pelo site a gente responde e é assim que a gente tem que tratar o povo de Deus sim com pessoalidade é isso mesmo respeito e pessoalidade né lógico que eles não vão ficar incomodando você com o que eles já sabem mas quando tiver dúvida quando tiver dúvida vai ser excelente olha temos que terminar né Jô pela hora que estamos aqui eu quero orar eu nunca termino uma live sem fazer uma oração e a oração vai ser direcionada para que as pessoas tenham condições de ir não só financeira mais condições de deixar uma estrutura em casa com crianças com tudo né fazer uma infraestrutura de logística para poder estar pai em nome de Jesus eu coloco diante teu trono de graça tudo o que falamos aqui o senhor sabe a alegria que temos de estarmos compartilhando com as pessoas aquilo que o senhor colocou na nossa vida como um hemisfério colocou no nosso coração como um sonho e tem nos dado a alegria de vivenciar senhor ao longo desses anos pai em nome de Jesus o senhor sabe exatamente de quem está participando dessa live que precisa que precisa que precisa o senhor estar nessa edição do seu eu quero pedir eu quero pedir ao senhor que dê capacitação financeira provisão provisão financeira pai peço ao senhor também que dê uma logística familiar para que haja uma provisão de família para cuidar de crianças de idosos pessoas que têm necessidade senhor de deixar com alguém e ficar com o coração descansado para estar lá senhor que não haja nenhum empecilho para que eles participem que nenhum lugar desse país chamado Estados Unidos da América uma terra tão abençoada que nenhum lugar desses Estados Unidos da América exista uma pessoa com extrema necessidade que não tenha notícia do que vai acontecer ali propague essa notícia pai divulgue essa notícia que as próprias pessoas que estão nessa live sejam propagadoras dessas boas novas do que está chegando agora nessa terra em nome de Jesus eu peço que o senhor esteja guardando a vida do Diogo sua casa seus filhinhos ele que tem colocado o coração nisso enganjado seu tempo e todas as pessoas que junto com ele estão de alguma maneira contribuindo para que isso aconteça abençoa-nos pai se o senhor nos abençoar não há limite para nós chegaremos em lugares muito altos em nome de Jesus é que eu oro beijo no coração para todo mundo amém tudo de bom para vocês uma boa noite pastora abração e aí Vamos lá.